Vida Fraternidade, que mantém a Emissora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe, se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Lembramos toda semana que você pode e deve participar conosco, porque o programa é feito para você, é feito por você, e se você não participar, não há razão para ele existir. E você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400. Pode também participar pelo WhatsApp, que é 984-86-7633, 984-86-7633, que é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. E você pode também participar conosco pelo Facebook oficial da Rádio. Já estamos ao vivo, é só você entrar no site da Rádio, rádio rio de janeiro.am.br, e lá à esquerda tem os ícones do Face, do Instagram e de outras redes sociais da rádio. Você clicando em cima lá do ícone do Facebook, você vai abrir na nossa página. E aí você pode participar conosco, perguntando, criticando, sugerindo, enfim, participando conosco. O nosso programa é ao vivo às sextas-feiras, às 1h da tarde, até 1h55, e com reprises aos sábados, às 22h, 10h da noite, aos domingos, às 3h da tarde, e lá pela madrugada, de terça e sexta, à 1h da manhã. Então tem para todos os gostos, todos os horários, é só você participar e compartilhar o nosso programa, para que possamos atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir, não só a mensagem da psicologia, mas a mensagem cristã também, a mensagem da doutrina espírita também. Porque qualquer comentário que fizermos aqui, no programa de hoje, quando se trata normalmente de psicologia, de dificuldades mentais, doenças mentais, emocionais, ainda assim, o faremos com base, também, na doutrina espírita. Portanto, venha, participe conosco. A nossa convidada de hoje, para quem está no Facebook, já viu, a nossa amiga Júlia Tourinho, a psicóloga, Júlia Tourinho, gestaltista, gestaltista, que está aqui conosco hoje, para conversar um pouco, para ouvir você. Como sempre, a gente abre o programa, com um tema, às vezes sugerido, outras vezes pedido, por nós mesmos aqui da rádio, outros por ouvintes. hoje, nós pedimos a Júlia, que conversasse um pouco conosco, sobre a missão dos pais, qual é o papel dos pais, na formação, na educação, não só na formação intelectual, mas na formação moral, emocional também. Qual é o papel, a missão do pai, nessa situação? Júlia, muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez, ao nosso programa, e, o que você traz aí, para o nosso ouvinte, a respeito dessa missão, árdua dos pais? Meus queridos, uma boa tarde, sempre é muito bom, estar aqui com vocês, eu gosto muito. Eu acho que esse tema, é muito pertinente, semana que vem, a gente vai ter o dia dos pais, e, é uma temática, que em realidade, ela vem se mudando, se transformando, muito. A missão, o papel dos pais, talvez a missão não, mas o papel dos pais, culturalmente, vem se transformando, Essa questão da maternidade, da paternidade, sempre foi de muito interesse, para mim, a minha monografia, da graduação, eu fiz uma pesquisa, durante a faculdade, que falava de estilos parentais, então, para quem, para quem, hã? Estilo de quê? Estilos parentais, é os estilos, ou as formas de ser pai e mãe, né? E, essa pesquisa, ela estudava, uma revista do século XIX, em comparação, com uma revista do século XX, para tentar comparar, essas diferenças, das formas de ser pai e mãe, né? E, para mim, foi uma experiência, muito interessante, perceber, por exemplo, que ao pai, não era dado o direito, da convivência, com uma criança, no século XIX, era feio, era feio um homem, participar da educação, isso era coisa da mãe, então, era como se ele estivesse, se metendo, num assunto, que não era dele, compreende? Só que, isso se transformou, tanto, em 120 anos, né? 117 anos, né? Hoje em dia, os homens, eles estão sendo convocados, cada vez mais, pelas mudanças sociais, inclusive, a serem participativos, então, na revista, que é do século XX, já tinha, reportagens, mas, sempre era muito curioso, que os pais participativos, eles eram chamados de pães, né? Uma mistura de pai e mãe, então, quer dizer, ainda estamos nessa construção, sobre o lugar do afeto, e da provedoria, na criação de uma criança, então, até hoje, a gente entende assim, o provedor é o homem, né? Aquele que trabalha, e traz dinheiro para o lar, e a provedora de afeto, e cuidado, é a mulher, isso ainda é um estilo parental, um estilo de ser pai e mãe, que está aí sendo reconstruído, e eu acho muito bacana, a gente pensar sobre isso, hoje, o quanto a gente já vê, por exemplo, mulheres que trabalham, e pais que cuidam dos filhos, né? E esses pais, eles cuidam dos filhos, a gente diz assim, como mães, ou eles cuidam como pais, essa é a pegadinha, né? Que eu gostaria de trazer aqui, para a gente pensar, qual é esse novo lugar do pai, do pai que no século passado, ele não, era vergonhoso participar, né? Da educação, então, quer dizer, se um pai tivesse anseio de ser afetuoso com os filhos, de brincar, de ser carinhoso, isso era visto negativamente, então, o quanto de resquício, a gente ainda tem nessa história, o quanto a gente tem de omissão da nossa educação, que muitas vezes, é, eu já, já vivenciei, vocês que estão ouvindo, já devem ter vivenciado também, pessoas em que o, ou que um menino, ah, não lava a louça, que é coisa de menina, não varre casa, porque é coisa de menina, não vai brincar de boneca, porque é coisa de menina, então, a gente ainda tem uma reconstrução sobre a participação, né? Porque, assim, brincar de boneca é uma reprodução, né? Quando uma criança pega uma bonequinha no colo, ela está reproduzindo esse processo de cuidado com o bebê, então, o quanto esse lugar de afetividade ainda é muito confuso, eu estava conversando com um amigo ontem sobre, ele é advogado e defende a licença parental, né? E não a licença maternidade, o que isso significa? Pai e mãe têm direito a uma licença quando o neném nasce, porque parte do pressuposto que o pai também precisa ter contato com essa criança, precisa ter descanso e convívio com essa criança, o quanto isso ainda são coisas a serem construídas na nossa sociedade, né? Eu acho que é muito importante pensarmos e refletirmos sobre isso. Então, quando eu penso na missão dos pais, eu acho que a missão do pai homem é uma missão parecida com a missão do pai, né? No sentido de pais, mulher, né? De cuidar e prover da melhor forma que ele ser. O quanto a gente puder estar mais homogêneo nesse cuidado, o quanto trocar fraldas ou comprar o leite não for uma tarefa tão estratificada, eu acho que a gente vai estar mais próximo de um amor afetuoso possível, sem tantos preconceitos, não é? Sem tantos papéis tão separados, assim. O Valdeni está pedindo para falar sobre a parte emocional, né? Então, eu pessoalmente não acredito que tenha muita diferença, ao mesmo tempo percebo que tem uma grande diferença, que é o seguinte, nós somos seres e espíritos, né? Com muitas vivências, boas e ruins. E estamos encarnados em corpos que têm hormônios que nos definem biologicamente, né? De um sexo ou de outro. E isso tem influência, assim, no nosso humor, na nossa emoção, na forma como a gente sente. Então, tem uma ligação aí, que é uma ligação biológica, quer dizer, a mãe é a que gesta, é esse corpo humano que nasceu com esse aparelho. Então, isso traz, isso faz o quê? Com que ela, desde a gestação, tenha uma ligação mais visceral com aquele ser. O homem, ele só, vamos botar entre aspas, realiza o ser quando ele está fora da barriga. Ele faz algum contato, não sei, assim, quem já viu tem algumas experiências de colocar uma barriga artificial nos homens, em que eles sentem o bebê mexendo, alguns se emocionam, né? Tem esse experimento que tem esse vídeo na internet. Então, assim, nesse sentido, emocionalmente, existe um vínculo maternal visceral. Mas, eu acho que muitas vezes, o homem, por esse preconceito cultural, que ainda a gente já vivencia ranços, ele tem dificuldade de fazer esse vínculo. Exatamente por essa separação que a gente faz ainda, muito grande, entre papel de homem e papel de mulher. Então, eu acho que tem um componente educacional, mas tem um grande convite. Um grande convite aos homens a se permitirem vivenciar a emoção do cuidado. Essa grande jornada de autodescobrimento, porque é, sim, uma jornada sobre si mesmo, sobre a nossa tirania interna, sobre as nossas emoções, sobre as nossas sensações de competência ou incompetência, sobre as nossas reações que vieram com a gente. A gente, muitas vezes, não dimensiona que, a partir do momento em que a gente tem um filho, a gente revivencia o próprio filho que a gente foi. Então, eu diria que, em termos das nossas emoções, o quão é importante a gente perceber o que a gente está reproduzindo ou não, de forma inconsciente, como a gente está cuidando daquele ser, ou como a gente está, muitas vezes, se relacionando, e se a gente está reproduzindo até um padrão que a gente não gostaria. Por exemplo, talvez a gente tivesse tido um pai omisso e, o quanto sem perceber, a gente reproduz esse padrão. Porque simplesmente não para para pensar, porque simplesmente acha que é esse o papel que eu tenho que ter, porque é assim que é ser pai. Então, eu acho que fica um convite, até mesmo por essa questão da biologia, por não ter uma ligação tão visceral com o filho, a ligação do pai com a criança é muito mais pelo afeto, ela se forma pelo afeto, pelo vínculo, pelo amor. E, muitas vezes, esse início é um início que requer dedicação. Como uma pequena flor precisa ser cuidada e regada, como todas as relações precisam ser cuidadas e regadas. Perfeito. Eu pedi até para colocar, porque eu vejo, ouço, muitas vezes, pessoas dizendo que, por não ter tido um pai presente ou uma mãe presente, aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, teve um comportamento X ou Y. E lembrando que isso, você já falou, mas lembrando que isso não é um padrão. Não tem que ter um pai ou uma mãe. Até porque hoje temos famílias dos mais diversos títulos, dos mais diversas maneiras, e que, uma vez tendo amor, é capaz de suprir isso. Então, o pai, o papel do pai é preciso que exista, mas não precisa ser exercido, necessariamente, não precisa ser exercido pelo homem. A mãe pode, perfeitamente, fazer o papel do pai, assim como o pai pode fazer o papel de mãe. Na condição de homem, eu acho que para o homem fazer o papel de mãe é mais difícil até, porque não teve essa ligação visceral que você falou aí. Mas, que se nos dispusermos, como homens, a fazer esse papel, a exercer esse papel, sim, podemos fazer. E isso não vai gerar nenhum trauma, porque não teve um pai homem presente, ou uma mulher presente. É importante que haja compreensão, que haja conversa, que haja carinho, que haja amor, que haja diálogo, que haja respeito. E, com isso, é muito provável que aquela pessoa tenha uma situação, uma condição emocional de equilíbrio, de bem-estar, sem essa coisa do trauma, porque não tinha um homem presente. Eu, tem bem pouco tempo, eu presenciei no sentido de soube de uma história e convivi de um casal muito... O homem fazendo o papel da maternagem, né? A gente ainda tem nomes muito inadequados para isso, a gente confunde essas coisas, mulher e mãe, homem e pai, no sentido da execução do cuidado. Vamos dizer assim, um homem executava o papel de curadoria, de estar com a criança e a mulher trabalhava. Ela tinha um emprego estável, ela saía para trabalhar e o homem que estava sem emprego no momento cuidava da filha. E aí, foi muito curioso para mim olhar que mesmo invertido, entre aspas, as questões eram as mesmas. O homem que estava ali em casa cuidando da filha reclamava que a mulher não dava atenção devida a ele. E ela reclamava que ela estava trabalhando demasiada e que ele não conseguia compreendê-la. Inversei os papéis e os problemas. Então, você vê que muda o gênero, mas é da relação, né? Quando a relação não encontra harmonia, como eu brinquei, quem troca a fralda e quem compra o leite, isso é uma relação que precisa ter harmonia, que não necessariamente precisa ficar estratificada. Se não, eu acho, inclusive, que os homens perdem uma grande oportunidade de conhecer mais sobre o amor incondicional. Por que muitas pessoas falam do amor materno? Muitas mulheres vivenciam e falam desse amor incondicional. Por quê? Porque a criança é um ser que as ama incondicionalmente. Elas não querem saber se elas fizeram tudo que tinham que fazer naquele dia. Elas não querem saber. Pelo menos até uma certa idade, aquele amor transborda. E eu vejo que muitos homens, por não imaginar que aquele tipo de vínculo, que existe essa possibilidade, perdem a possibilidade de vivenciar isso. porque o bebê, ele vai amar o pai e a mãe incondicionalmente. E essa vivência de amor sem condições, a gente só sabe dessa forma. Porque os nossos pais, por mais que eles sejam excelentes pais, eles têm condições para nos amar. O nosso marido, os nossos colegas de trabalho, os nossos queridos. Existe sempre um desde que faça isso. São os contratos que a gente faz entre adultos. Mas uma criança, ela não tem, ou eu te amo só se isso. Quem já não viu uma mãe ou um pai que maltrata o filho e o filho está ali pedindo amor? Aquele ser, lhe ama do jeito que você é, ele aceita do jeito que você é. Então, essa é uma experiência fantástica que nós temos a oportunidade de vivenciar quando somos pais e mães. E eu vejo que muitos homens, por não saber que isso existe, por um conceito social, por medo da crítica, por ser medo de ser chamado de mulherzinha, existem muitos preconceitos. a gente precisa ficar atento a isso. Muito atento. Porque é uma oportunidade de amar e ser amado, de vivenciar coisas muito incríveis enquanto encarnados. Talvez seja uma experiência única, né, enquanto encarnados. Perfeito. Ainda bem que nós somos reencarnacionistas, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, na próxima encarnação eu posso vir mulher e a Júlia, homem, né? Com certeza. Aprendermos a experiência e aprendermos... É, viver de uma forma diferente. Aprendermos também pelo outro lado, vermos como é que funciona o outro lado, né? Sim, com certeza. Júlia, temos perguntas aqui que ficaram da semana passada, das semanas passadas, tem algumas perguntas que ficaram. Na semana passada nós conversamos aqui sobre o Alzheimer. O Eduardo Araújo esteve aqui conosco conversando sobre o Alzheimer. E a Josi, lá de Guaratiba, pergunta se uma pessoa que desencarna com Alzheimer tem condições de logo se comunicar numa mesa mediúnica. Seria quase uma pergunta para o respondendo aos ouvintes, né? Sim. Mas como tem o Alzheimer aqui no meio, e nós somos espíritas, então vamos responder a Josi aqui, de Guaratiba. Josi, eu não sei como... Eduardo abordou Alzheimer, mas eu, Júlia, pessoa, faço uma hipótese, né? Eu percebo que quando nós, espíritos, vivenciamos uma encarnação que era muito diferente do que a gente planejava, ou que a gente cometeu atos em que a gente se arrepende muito, a gente começa a querer esquecer as coisas. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu já atendi muitas pessoas, não sei você, Valdir, que têm uma vontade de esquecer determinadas coisas. E eu tenho a sensação de que isso cria uns mecanismos, uns curto-circuitos no cérebro e que a gente vai começando a esquecer mesmo. E o Alzheimer, ele é isso, ele é um processo de esquecer. A gente vai esquecendo e aí tem um certo processo de demenciação. A gente vai esquecendo dos contratos sociais também. A gente vai esquecendo de que a gente tem que tomar banho, tem que vestir roupa, que o que a gente não pode pegar, o negócio do coleguinha. A gente vai esquecendo. Então, eu imagino assim, que um espírito, ele desencarnou, a primeira coisa seja um momento de resgate dessas memórias perdidas, o entendimento do porquê elas foram ficando esquecidas, talvez processos de arrependimento, compreensão da dinâmica da vida. Eu imagino que isso leve um tempo. Viu, Josi? Eu não sei assim, se eu trabalhei no plano espiritual, eu não me lembro do sonho. Mas, eu imagino, eu faço a fantasia de que isso leve um determinado tempo. Que não é previsto, assim, tipo, três semanas, três meses, três anos. Eu acho que depende, depende muito desse processo. Se o esquecimento foi muito longo, se as coisas a serem lembradas são muito doídas, do quanto de recurso de passe, de oração, aquela alma precisa, aquele espírito precisa. Então, eu recomendo assim, se você deseja lembranças ou uma certa forma de comunicação dessa pessoa, reze por ela, reze para que ela se restabeleça, né? Porque eu acho que é a oração que vai alimentar esse espírito para enfrentar esse momento de lembrança que está tão difícil de lembrar. E, talvez, se você já recebeu essa, essa, algum tipo de, de carta, mensagem, que você está, você está se duvidando, leia com calma, observe. Eu sempre lembro de Kardec que ele diga, duvidem, duvidem sempre, né? Duvidem de mim, né? É, fala lá no prefácio do que é o espiritismo, duvidem, questionem, no sentido de, questionem, está tudo bem questionar, né? Tem nada de mais questionar, pode questionar à vontade. Ô, Josi, dentro da minha modesta, modesto conhecimento aqui, né? Também compartilhando com a Júlia, como você botou aqui, na condições, logo se comunicar, logo, quer dizer, logo a seguir, sim, num curto espaço de tempo, eu também não acho que seja possível, porque ninguém se modifica, Josi, porque desencarna, ninguém vira santo, vira demônio, porque morreu, a gente morre, só troca de roupa, troca de casa, mas os nossos problemas continuam, lembrando lá um ensinamento do Cristo, quando ele diz que onde estiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração, então, onde eu estiver, a minha doença vai estar comigo, as minhas dificuldades vão estar comigo, eu posso ir para a Austrália, ou para a Lua, ou para a Marte, que eu vou levar, se eu for depressivo, eu vou levar a minha depressão, se eu for fóbico, eu vou levar a minha fobia, então, ninguém muda, porque desencarna, e essa questão de dar uma mensagem mediúnica, logo após o desencarne, é uma característica de espíritos superiores, de espíritos realmente superiores, porque eu, eu, por exemplo, não teria, condição nenhuma, em função da minha superioridade, ou inferioridade moral e espiritual, mas espíritos superiores sim, há espíritos que, logo após o desencarne, vem e dá uma comunicação, mas logo de imediato, uma pessoa que desencarna, com Alzheimer, eu não acredito, também, José, tá bom? Fechamos aqui, o nosso primeiro bloco, um grande abraço, para todos vocês, um abraço, lá, para Solange Regis, aqui também, do Facebook, que diz que o programa, que é a terapia dela, então vamos lá, Solange, vamos continuar aqui, fazendo terapia, e a gente volta, em alguns minutos, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa, é um oferecimento, dos mantenedores, do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. A Companhia Teatral, Os Mensageiros, apresenta Paulo de Tarso, Peça Teatral, que conta a saga do ex-Rabino, que se tornou um dos maiores apóstolos, na defesa do cristianismo. Apresentações, dia 5 de agosto, sábado, às 19 horas, Arena Carioca, Fernando Torres, Rua Bernardino de Andrade 200, Parque Madureira, dia 6 de agosto, domingo, às 19 horas, Lona Cultural Municipal, Carlos Zéfero, Estrada Marechal, Alencastro, 4.103 Anchieta, informações, 3088-6519, Paulo de Tarso. Atenção, ouvinte e mantenedor, do Clube da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou, seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente, seus dados, para o e-mail, clube da Fraternidade, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto, am, ponto, br, ou ligue, para 0 operadora, 21, 3386, 1404, ou, 3386, 1422, informando, nome, conforme cadastrado, em seu boleto, de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo, com CEP, a data de nascimento, e o e-mail, a Rádio Rio de Janeiro, agradece, sua colaboração. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro, está ligando, para todos, os mantenedores, ativos, do Clube da Fraternidade, com o objetivo, de solicitar, a indicação, de um, dois, ou mais amigos, para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser, da sua casa espírita, ou familiares, podem ser, também, conhecidos do trabalho, que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores, e o valor mínimo, apenas, vinte reais mensais. Caso você, queira indicar, algum amigo, envie um e-mail, para Clube da Fraternidade, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto, am, ponto, br, ou ligue para onde, Vânia? DDD 21, 3386-1404, ou, 3386-1422, informando, nome completo, telefone de contato, e se possível, e-mail. A Rádio Rio de Janeiro, agradece a todos, os nossos mantenedores. Juntos, somos mais! Rádio Rio de Janeiro, Agora ficou ainda mais fácil ouvir a rádio no seu tablet ou smartphone, no sistema Android ou iOS. Basta acessar rádio rio de janeiro ponto am ponto br, e clicar na opção ouça ao vivo. É a Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Hoje, com a convidada Júlia Tourinho, eu, Valdir Cruz, e a Júlia Tourinho, conversando, começou conversando conosco aqui, sobre a missão dos pais, e a partir do finalzinho aí do primeiro bloco, começamos a conversar com os nossos ouvintes. E vamos continuar essa conversa agora com a Maria Clarice, lá de Petrópolis. Ainda uma pergunta que ficou da semana passada. Ela faz uma pergunta aqui, Júlia, perguntando se o Alzheimer e a senilidade são a mesma coisa. A demência senil, né? É considerada um Alzheimer? Maria Clarice, olha, não é a mesma coisa, elas se esbarram, elas se cruzam, são primas, mas não é a mesma coisa. A demência senil é uma demência da senilidade, quer dizer, é a perda das capacidades físicas e mentais ao longo do envelhecimento do corpo. Em uma velocidade maior ou menor, dependendo do quanto a gente cuida desse corpo. Agora, o Alzheimer, ele é uma forma de demência bem específico, que tem esses quadros de perda da memória recente. Então, quer dizer, você não se lembra mais do que você fez ao longo da sua semana, mas se lembra muito da época em que você tinha 15 anos e então você conheceu o João Carlos naquela data e você estava usando aquela roupa e o seu cabelo tinha um penteado X e você usava o perfume Y e você usava um brinco de pérolas, um colar de pérolas. Entende? Você lembra nos mínimos, mínimos, mínimos detalhes como se você estivesse revivenciando aquela situação. Por isso que é muito comum pessoas falarem de pessoas que já morreram como se elas estivessem ali, de falar de situações vividas há muito tempo atrás como se fossem ontem, mas não lembrar que você estava com ela hoje, pela manhã. E, além disso, tem uma outra característica que é a perda de determinado traquejo social. Então, são pessoas que, por exemplo, se perdem, saem na rua e em algum momento já não sabem mais onde elas estão. Elas vão perdendo a capacidade de reconhecimento dos locais e das pessoas. elas vão perdendo a capacidade de reconhecimento das regras sociais. Então, elas podem ter condutas um pouco como a gente chama imorais, como, por exemplo, sair nu, ficar nu ou mostrar suas partes íntimas também é uma característica. Por quê? Eu tenho muita curiosidade, como eu estava falando, porque eu acho que o Alzheimer, ele é um adoecimento que ele tem muito de um colabore das nossas emoções. Eu acho que ele traz aí alguns traumas emocionais profundos que ao longo da nossa encarnação a gente não foi olhando, não foi cuidando e ele foi gerando caminhos neuronais que aí quando a gente está ficando velhinho, talvez como uma tentativa de resgate os últimos 45 minutos do segundo tempo a gente vai tentando consertar isso mas aí o cérebro já não está mais correspondendo. Então não é a mesma coisa embora se pareçam. Talvez a senilidade, a demência senil ela tenha mais a ver com o envelhecimento vamos dizer assim razoavelmente normal como eu falei dependendo do quanto a gente cuida do corpo físico. É, a senilidade é quase que uma uma consequência do envelhecimento. Sim, sim. É claro que nem todo mundo que envelhece envelhece senil. Sim. Mas normalmente a senilidade é uma consequência do envelhecimento. E o Alzheimer não. O Alzheimer é consequência de uma doença. É considerado uma doença. O Fabriciano lá de Balneário Camboriú Nossa, que longe. Santa Catarina é um local lindo hein Fabriciano. A sua cidade é linda. Muito bonita essa cidade. Eu gostaria de saber sobre a mensagem que ele recebeu falando de um chip que será implantado. Ô Fabriciano, não temos nenhuma informação sobre isso, não conhecemos nada sobre isso. O que nós vemos aí é a ciência hoje implantando chip em pessoas com chip sanguíneo enfim com certos dados até dados bancários os telefones mas isso é uma coisa da ciência hoje ao que sabemos não tem nada a ver com com a doutrina espírita com o espiritismo ou com a psicologia psicologia até no aspecto de ciência mas no aspecto de moralidade não temos maiores informações tá bom um abraço para você e mais uma vez parabéns pela sua cidade muito bonito a Rosa lá de Madureira Júlia diz que ela leu no livro O Homem Integral da Joana de Ângeles que a Joana fala lá da quarta força em psicologia que começa no século XX e o book cunhou o conceito de consciência cósmica poderia me explicar melhor o que é consciência cósmica pede lá a Rosa de Madureira Rosa, olha só eu vou tentar explicar um pouco sobre essa quarta força né vamos dizer assim dentro da psicologia quando a gente começou a estudar começou a se perceber que existia um hiato entre a ação e a vontade muitas pessoas tem e apresentam um determinado comportamento e entre elas quererem fazer de determinada forma e conseguirem fazer de determinada forma existe um hiato e aí surgiram as formas de entender esse comportamento isso surgiu lá com Charcot que começou a estudar a histeria que hoje ela já a histeria conversiva que hoje em dia ela já não é mais tão conhecida mas no século XIX ela era muito comum né até o nome histeria vem de hísteros que significa útero então o método em que Charcot realizava para curar as histerias era retirar o útero então ele retirava o componente emocional né ali naquela naqueles hormônios e havia uma melhora e aí o Freud que trabalhou com Charcot começou a se entregar começou a estudar hipnose começou a fazer algum alguns estudos acerca disso e montou uma primeira forma de entendimento né de como funciona a mente do ser humano ao mesmo tempo contemporâneo dele existiam pessoas estudando condicionamento animal então existem alguns estudos como por exemplo Skinner que colocava o esôfago do animal para fora do cachorro e tocava uma campainha oferecia comida Pavlov é troquei o nome das pessoas colocava o esôfago para fora e tocava a campainha até que um momento ele viu que só dele tocar a campainha o animal já salivava e foi aí que derivou os estudos dos nossos condicionamentos dos nossos hábitos essas foram as duas primeiras forças dentro da psicologia e daí se derivou muitas outras né até a psicologia transpessoal a gestaltioterapia a terapia humanista os jungianos embora namorem ali com a psicanálise são mais humanistas a terceira força ela é característica de trazer um caráter humano para o entendimento de como é o nosso funcionamento o entendimento do contexto onde nós vivemos aí do contexto também que a gente pode ampliar para o entendimento da nossa energia da nossa espiritualidade e eu imagino que o que você está pedindo para a gente falar sobre essa quarta força ou consciência cósmica é essa percepção de que nós somos seres imortais né e que nós fazemos parte de um todo muito maior que nós temos somos um espírito com múltiplas vidas e o quanto isso determina né as nossas as nossas atitudes os nossos comportamentos então é um olhar para além dessa única encarnação aqui né a possibilidade de nos entender como seres reencarnacionistas né como seres cósmicos que respondemos ou que fazemos parte a um algo muito maior né valdeni está pegando um livro que eu acho que ele vai ler alguma coisa não não é nem para ler mas só para lembrar a nossa amiga rosa lá de de madureira que na introdução de um livro que eu escrevi chamado casos e não acasos eu digo lá o que que é psicologia pessoal ou transpessoal o que que ela é quem fundou como aconteceu tem vários dados que vale a pena você conhecer inclusive falando sobre essa quarta força essa quarta força da psicologia que vem depois da psicanálise né vem depois da comportamental né sim comportamental da das terapias humanistas e por fim vem essa quarta força essa psicologia transpessoal que leva em consideração a existência de alguma coisa que transcende ao corpo nós espíritos chamamos de espíritos você pode chamar de consciência pode chamar de qualquer outra coisa nós chamamos de espírito e consciência cósmica é exatamente isso é a nossa eternidade pelo menos na minha percepção a nossa eternidade nós vamos continuar vivendo mesmo depois que o nosso corpo morra e influenciando outras pessoas que estejam ainda em corpos tá bom acho que essa é a resposta que a nossa é doado né então não estou ganhando nada estou fazendo propaganda aqui para a rádio a rádio precisa de ajuda então por favor compre o livro e ajude a rádio por favor nos ajude nos ajude e aí Júlia ajuda então a lá a Alzira lá de Caxias ela diz quando uma pessoa com depressão não aceita fazer tratamento espiritual e psicológico ela pode estar sendo obsidiada ela está fazendo tratamento com psiquiatra mas não aceita nenhum dos outros dois outras duas possibilidades de tratamento a Alzira lá de Caxias Alzira o Henrique deve estar aqui conosco no próximo mês tá bom mês de setembro ele deve estar aqui conosco ela está sentindo falta do Henrique aqui no nosso programa eu também sinto falta dele todos nós sentimos Alzira não sou o Henrique mas espero poder te ajudar eu percebo que essa vivência não sei se essa pessoa é uma pessoa de sua relação é bem angustiante eu diria não é só complicada ela é angustiante é angustiante você perceber né que as pessoas ou a pessoa específica ela está se encapsulando né porque a depressão ela faz isso com a gente ela vai engolindo a gente vai ficando pequenininho pequenininho vai se encapsulando e muitas vezes quando os processos de depressão eles estão envolvidos com os nossos processos de orgulho é muito difícil porque para a gente porque parte do pressuposto de que para a gente romper com essa cápsula a gente precisa entrar em contato com aquilo que nos colocou lá e muitas vezes isso que nos colocou lá são situações doídas em que nós não queremos colocar acesso àquilo em que a nossa parcela de responsabilidade nós temos dificuldades então não é incomum as pessoas perceberem né eu como psicóloga percebo que muitas pessoas vão me procurar e aí vão ficam uma duas três sessões e aí quando percebem que para para modificar precisam fazer esse rompimento esse passo a mais né precisam olhar né caramba não é o outro sou eu né caramba não é o de fora é dentro e caramba não posso colocar a culpa toda lá fora que eu escolhi e aí vai ficando confuso e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sustentar esse lugar né de olhar para as nossas deficiências para as nossas fragilidades com uma certa compaixão não é uma autopiedade de ai meu Deus como eu sou uma pessoa horrível e sempre erro é um olhar de caramba nossa eu errei poxa errei mesmo e me arrependo mas o que que eu posso fazer então para fazer diferente daqui para frente né então é esse processo de a depressão ela é o que uma desvitalização a gente vai perdendo contato com a nossa energia vital então é o que que você pode fazer se essa pessoa mora com você primeiro eu eu percebo que é eu penso que a prece a oração e a boa intenção é o primeiro caminho possível para todos nós para nós mesmos inclusive pedirmos força para nós continuarmos perseverando nas nossas dificuldades e para que o outro possa também perceber que existe um lugar afetivo dentro de si porque a dificuldade de pedir ajuda é acreditar que eu sou tão ruim tão horroroso tão feioso que ninguém nunca será capaz de me ajudar isso também está envolvido no processo da dificuldade de pedir ajuda então eu imagino que se você dar o exemplo também é bacana se você convive se é o seu filho se é o seu parente se é alguém próximo né eu tenho um cliente querido que foi fazer terapia porque a filha dizia sempre quando ele dizia para ela que você precisa fazer terapia e ela dizia não quem precisa é você e ele falou sim então tá então eu vou e ele foi e aí eu acho que essa é uma parcela muito importante ele está cuidando dele esse a gente mostrar pelo exemplo é muito bacana porque às vezes não adianta só a gente ficar falando faz isso que é importante a gente não faz igual fazer dieta não faz dieta que é importante a gente não faz dieta né da mesma forma e talvez não massacrar essa pessoa com cobranças e sim com uma palavra mais afetuosa talvez essas possam ser caminhos em que você possa tocá-lo de alguma forma para que essa pessoa entenda de que existe um caminho possível de olhar para as dores sem tanta sabe sem tanta gerar mais dor crítica culpa julgamento que são as palavras dos sentimentos que atrapalham muito qualquer processo de recuperação ok um abraço para você realmente o exemplo é fundamental a nossa amiga Célia conta aqui uma história longa a mãe dela está com 91 anos está depressiva segundo ela depressão muito profunda e nessa depressão ela sempre quer falar com uma filha uma das filhas não a que está vivendo com ela e por acaso essa filha que ela quer falar está rompida com a família não quer aparecer e a Célia pergunta o que eu posso fazer nessa situação Célia antes da da Júlia me permita aqui uma parte quebre o seu me permita até me desculpe talvez seja forte mas quebre o seu orgulho telefone para sua irmã converse com ela nossa mãe está sofrendo nossa mãe está doente nossa mãe está precisando de você se você não quiser ver na minha casa passa aqui dá uma voltinha com ela conversa com ela eu acho que por aí Célia pode ser o começo mas a terapeuta aqui é a Júlia não sou eu vamos lá não eu pensei a mesma coisa talvez não fosse tão diretiva mas eu pensei que seria um caminho viu Célia porque quando o Valdir estava lendo a sua pergunta eu fiquei pensando até mesmo isso eu não sei se a sua se a sua mãe está no processo de demência se ela sabe se ela sabe que essa filha está rompida está brigada mas mesmo que ela souber ou não talvez seja isso que ela esteja pedindo nas entrelinhas se reconciliem minhas filhas mesmo que isso seja difícil eu não sei se a briga é com ela que pode ser também ela mesma pode ter brigado com essa filha e se afastado que a gente fica com um fragmento da história e o resto da história a gente vai elaborando e tentando responder a cada um mas a gente responde a muitas pessoas também mesmo que seja uma divergência entre elas talvez ela esteja fazendo esse pedido de reconciliação eu acho que cabe você fazer essa tentativa essa tentativa e se arriscar a ouvir um não e se ouvir um não dizer ok não alimentar mais raiva que isso também não adianta não produz mas fazer a sua parte ter essa sensação de que pelo menos eu fiz o meu esforço eu fiz atendi o pedido como o Valdeni falou a minha mãe está fazendo esse pedido talvez seja não tenha mais muito tempo então eu acho que é válido acho que é válido fazer essa tentativa ao menos é com toda certeza eu pelo menos eu imagino assim e me perdoe Célia eu realmente sou bastante às vezes diretivo até no consultório às vezes eu digo me desculpe mas eu vou ser explícito eu estou percebendo a coisa como sendo isso se você achar que não tudo bem a gente respeita vamos falar de outra coisa mas fica um pouco sim eu entendo fica um pouco de orgulho da gente já que está de mal não fala então não vou falar também e se você já fez tudo que era possível e mesmo assim não obteve o retorno talvez seja vivenciar essa sensação de impotência de que nós já tentamos já ligamos ela não atende ela não quer vir ela não quer contato muitas vezes a gente precisa lidar com as impossibilidades o outro tem a vivência dele e está se negando a gente não muitas vezes não tem como passar por cima disso é doído é ruim é desconfortável é com toda certeza é dona Célia um grande abraço para você tudo de bom vamos responder aqui a Andréia lá de Praça Seca ela pergunta se um pensamento negativo como identificar se um pensamento negativo é uma esquizofrenia ou uma influência espiritual ou uma obsessão digamos assim qual é a diferença entre uma coisa e outra como é o nome da pessoa? Andréia Andréia olha isso realmente é um limiar não é? mas isso vem da auto percepção interior eu acredito que a pessoa quando ela está vivendo esse processo de vozes internas tem algo que ela consegue perceber existe uma diferença entre a voz interna e a voz externa mas certamente eu acho muito difícil uma pessoa que passa por processos de esquizofrenia ela esteja desacompanhada é muito comum porque ela está vivendo um processo de atormentamento não é? então esse próprio processo de atormentamento ele ele é como um imã a atrair companhias que vibrem nesse mesmo processo o que é muito comum é uma fuga da realidade né? e aí então ele pode vir acompanhado de um processo obsessivo ou não o que quer dizer um espírito que realmente esteja ali cobrando né? coisas feitas no passado e que auxilie ou intensifique esses processos de nebulosidade de é de atormentamento mas eu acho que o mais importante é buscar é um um tratamento espiritual porque aí isso vai poder ser observado com mais clareza é difícil de fora né? essa a não ser alguém que tenha uma clara evidência né? que tenha uma uma mediunidade mais extensiva determinar se aquela voz ouvida é uma voz produzida por ela mesma porque isso é possível eu acho que talvez essa seja a sua pergunta sim é possível que a voz seja interna e que não exista uma voz externa um obsessor essa pode ser uma voz interna das coisas que ela já fez no passado das quais ela se arrependem dela se arrepende mas é muito difícil uma pessoa estar passando por um processo de esquizofrenia sem um quadro obsessivo adjunto né? uma comorbidade se a gente pode dizer assim então eu acredito que o melhor caminho para você tirar essa dúvida se isso é realmente importante é a busca de um tratamento espiritual mas mesmo sem dúvida o tratamento espiritual também é muito auxiliar nos processos esquizofrênicos muito mesmo então eu recomendo bastante que você procure um lugar onde possa tomar um passe possa buscar harmonização possa ouvir palestras porque eu acredito que isso vai ajudar bastante ok um abraço para você e a Sônia lá de Nova Iguaçu ela disse que teve a vida dela exposta problemas dela expostos por uma colega de trabalho e que a deixou muito mal a deixou muito sem graça sem jeito como eu devo proceder com essa pessoa eu me senti ameaçada me senti desnuda digamos assim diante da situação como devo proceder com ela tem dois minutos para responder olha eu tenho uma uma frase que me vem à cabeça que é assim o que a pessoa faz é de responsabilidade dela e o que você faz é de sua responsabilidade então assim eu não entendi ao certo se essa pessoa fez isso de propósito no intuito de mesmo lhe expor ou criar uma situação em que você fosse ridicularizada ridicularizada eu ia falar maldita ser exposta a uma situação onde você seja motivo de chacota infelizmente existem pessoas que funcionam assim que acreditam que para elas se sentirem melhores elas tem que diminuir o outro mas essa é uma escolha dela não significa que você precisa dizer para as pessoas me maltratem é isso mesmo que eu quero não é isso mas você pode escolher revidar ou não eu não vejo revidar ou vingança como uma boa saída para as nossas adversidades eu acho que isso cria mais enganchamento energético se entra num jogo de disputa que vai gerando atormentamento e aí eu prevejo até um processo ruim dentro do seu trabalho o que significa também que você não precisa ser amiga dessa pessoa você pode manter uma distância e talvez diminuir o convívio mas não imagino quando você está pedindo o que fazer eu diria assim escute no seu coração o que você acha que vai trazer mais benefício de harmonia e paz para você o que vai fazer você ficar mais em tranquilidade é revidar ou simplesmente se calar e deixar que talvez as vezes quando a gente se cala e o outro deseja nos fazer mal aquilo fica tão evidente mais evidente do que se a gente tentar corresponder de alguma forma ok Sônia estamos fechando aqui o nosso tempo acabou o nosso programa obrigado Júlia mais uma vez por estar conosco aqui dividindo seu saber seu tempo seu espaço conosco ao Michel na técnica muito obrigado ao Caio lá nosso operador de câmera do facebook obrigado Caio as Sheila lá no telefone também muito obrigado as Sheila e obrigado a você que está aí do outro lado do nosso rádio do nosso tablet computador enfim celular muito obrigado por tudo e até a próxima semana se Deus quiser para o respondendo ao ouvinte até quarta-feira estaremos aqui de novo a uma hora da tarde grande abraço até lá a rádio rio de janeiro apresentou programa ouvindo você rádio rio de janeiro